Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural As importações chinesas de soja atingirão recorde 100 milhões de toneladas na temporada 18 e 19 Impulsionadas pelo crescimento incessante das regiões de consumo É o que aponta uma projeção feita pelo Adido do USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Beijing, na China O consumo chinês de carne, frutos do mar, óleos vegetais e soja Para processamento de alimentos Continua seu crescimento implacável Impulsionado pela crescente afluência, urbanização e expansão Das preferências do consumidor Afirmou o relatório do USDA Brandalize tem mais informações sobre esse mercado aqui no Brasil Mercado da soja voltando a faixa de 80 reais nos portos brasileiros Então a semana que nem a gente já tinha comentado Trabalhando aí com leve recuperação frente a forte queda da segunda-feira E o mercado recuperando um pouquinho o fôlego E hoje principalmente que os indicativos de dólar voltaram a faixa de 3,30 Porque no dia anterior aí tinha mostrado uma forte queda no dólar E agora com 3,30 mercado de porto novamente na faixa de 80 reais para soja Agora de março, abril 8,50 na de maio e até 81 na junho, julho Mas o volume de negócio continua pequeno Porque os produtores continuam dando preferência à colheita Principalmente aí nos estados centrais e norte, nordeste Que o tempo tem dado um fôlego aí A colheita está avançando rápido nessas regiões aí O pessoal não perdendo o tempo Colhendo também forte no Rio Grande do Sul Onde que o clima também favorece os produtores Aí o pessoal tentando colher o máximo que podem Porque tem indicativo de chuva aí no fim de semana Então vai atrapalhar um pouquinho eles lá Não mostra muito espaço para alterações no quadro da soja aí nesses próximos dias Vamos fechando a semana Vai ser o mercado de calmaria aí nessa faixa aí Que tem girado nos portos aí sem grandes novidades Um dos critérios para a escolha da semente de milho pelo produtor É o preço da cultivar Em função da tecnologia embarcada neste insumo O custo é significativo O circuito tecnológico do milho realizado pela APROSOJA Em parceria com a Embrapa Demonstrou que o custo médio do saco de semente na safrinha 2016 Ficou em R$ 324,72 Sendo variável em razão do material semeado E da tecnologia transgênica disponível A Embrapa Milho e Sorgo produziu uma cartilha completa Com orientações para todas as etapas da produção e também do manejo do milho Nela você saberá dos cuidados essenciais com os híbridos do cereal E quais os critérios seguir na aquisição de sementes de milho A semente impacta consideravelmente no custo de produção Portanto a escolha correta da cultivar deve merecer toda a atenção do produtor Que pretende ser bem sucedido em seu empreendimento Afirmou a Embrapa Milho na cartilha O custo de uma semente varia normalmente em função do seu potencial produtivo Dos eventos transgênicos introgredidos E da região para região que vai ser utilizada Normalmente, de acordo com especialistas Sementes advindas de empresas idôneas Licenciadas pelo MAPA Devem ser priorizadas por você, produtor Pois elas são obrigadas a fornecer sementes com alto poder de germinação e vigor Caso ocorra algum problema de qualidade Você, produtor rural, deve entrar em contato com os responsáveis pela venda Para que as sementes sejam trocadas Brandalize agora fala sobre o mercado desse grão No mercado do milho Continuamos vendo aí a volta de alguns vendedores Os compradores grandes fora do mercado A pressão de baixa aí nos indicativos E aí aquele que está precisando fazer dinheiro aí Já está aparecendo mais aí para vender milho Como a gente já tinha comentado, o fôlego do milho ele é pequeno Agora ele já praticamente já está fechado Porque as condições da safrinha são boas a excelentes Está tudo andando bem na safrinha As chuvas são regulares, o milho está evoluindo Já tem milho lá no centro-oeste em começo de florescimento Então há mais algumas semanas aí de chuvas Aí vai dar uma condição de colheita boa aí da safrinha E como a maior parte da safrinha ainda não foi comercializada Esse milho tende a ficar no mercado interno Porque a exportação está pagando aí na faixa de 34 a 36 reais Para os embarques de outubro e novembro Que são níveis menores do que o mercado interno Porque hoje na indústria ainda dá na faixa de 40 reais A indústria CIF aí no centro-sul aqui do sudeste E sul do Brasil é esses patamares para o grão aí no lote Junto a engrúcia e ao grangeiro Que tem dado aí no balcão das cooperativas e comerciantes Aí de 28 a 32, 34 reais aí para o milho de balcão ao produtor Aí sem o desconto em fundo lá Então o mercado tem se estabilizado e com leve pressão de baixa Vai continuar provavelmente pressionado Porque os grandes do setor aí estão fora E não mostram sinais que vão voltar a comprar ainda nesse mês de março Isso é um sinal de que vai ficar somente os pequenos compradores no mercado do milho O nosso amigo Arroz aí continua em plena colheita Entrando já no pico da colheita gaúcha E o temor dos produtores é que na próxima semana as cotações caem um pouco mais Porque tem oferta, o pessoal precisa fazer caixa E com isso vai ter mais vendedores Já começa a ter filas para descarregar o arroz aí nos armazéns A boa notícia é que a produtividade até agora Principalmente fronteira oeste Está com níveis acima de 8 toneladas por hectare E arroz aí de 60 a 62 inteiro Então aquele que tem produto de qualidade certamente vai estar mais valorizado aí na frente Mas agora é o momento de colheita e típico de arroz Colheita, preço baixo Passou colheita e o produtor vendeu parte E o mercado começa a reagir Porque nós temos uma safra de 11 milhões de toneladas 11,300 E vamos comer mais de 12 Então vai ter um ajuste Vai ter um quadro de oferta e demanda bastante ajustado À frente o mercado melhora Mas agora o mercado é de calmaria No nosso amigo Feijão O quadro começa a dar sinais de reação aí Porque os compradores estão voltando aos negócios Precisa produto para empacotar Para entregar aí na virada do mês No começo de abril E já estamos vendo aí leve pressão de alta E os vendedores conseguindo girar aí Até na cima de 120 Aí num carioca 8,5, 9 E isso dando sinais aí que agora Provavelmente quem tem produto de boa qualidade Vai começar a fazer cotação do feijão Na linha do carioca E vai pressionar para cima O feijão preto também está tendo a volta da demanda E o mercado de ambos aí Tende a pressionar aí Nos próximos dias em função da virada do mês E da necessidade dos varejistas Repor aí as gôndolas É isso aí amigo produtor Aqui foi o Brandalize No Minuto do Produtor Um grande abraço a todos Até o próximo Mas eu vou dizer uma coisa para você viu É se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38 É o 9 91810123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é só? Hehehe 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 Hehehe